Salve amigos do canal Retro Games RS, aqui quem fala com vocês é o Rafael E aí pessoal, beleza? Desculpa o sumiço, mas que nem eu falei pra vocês outra vez Eu tô meio sem tempo pra gravar e hoje eu consegui um tempinho, eu vou estar mostrando pra vocês A minha coleção de jogos de PC Fala turma, voltamos, olha só pessoal, vou estar mostrando pra vocês os jogos que eu... Assim, muitos eu ganhei de alguns amigos, inscritos, muitos eu peguei na feira quando eu tava indo lá Porque eu tô sem tempo pra ir, sábado agora quando tem a feira eu tô trabalhando, então não tô conseguindo ir lá Então eu vou estar mostrando pra vocês um pouco dos meus jogos, tá? Então assim ó, vamos começar por um clássico Aí ó, Diablo 2, esse daqui tá completo, esse daqui na real é a expansão É, então eu tenho esse daqui Temos o jogo Não, esse é a expansão, esse daqui é o jogo Se eu não me engano tem outro CD, outra capinha com os outros CDs São três CDs ou quatro CDs esse aqui E esse aqui foi engraçado porque eu consegui ele e tinha dois CDs estragados, quebrados E aí numa caçadinha que eu fiz na feira, eu encontrei o jogo Se eu não me engano é quatro CDs, eu sei que tinha três CDs E eu sei que consegui dos dois completar e era o mesmo jogo Acabei que consegui completar esse CD aqui, então ficou muito legal As artes são meio diferentes de um CD pra outro Mas funcionou, então tá completo e é isso aí E aí eu consegui essa expansão também Expansãozinha aí Eu deixei um, aqui é o cerealzinho dele né Deixei junto aqui o cereal pra eu não perder Aí depois temos aqui ó Aqui é a expansão, vocês veem que são diferentes o CD A grafia né Mas valeu, valeu, completei ele Então tá aqui a coleçãozinha completa desse Diablo 2 Bom, aí nós temos aqui pessoal ó Temos The Sims, isso aqui é uma expansão O jogo mesmo eu não tenho original, eu tenho que conseguir Isso aqui é só as expansões, isso aqui é a vida em alto estilo Coleção de objetos Aqui tem um, isso aqui eu peguei também numa caçada e também na feira Depois temos Red Alert 3 É um jogão e ele tá aqui completão Vem até o... e vocês veem que legal que ele tem uma arte atrás aqui ó Aí veio um livrinho aqui Um boletim que hoje em dia não se acha tanto aí nos jogos né Mas tá aqui completasso, bonitão Red Alert 3, Command Conquer Depois nós temos... Ah, isso aqui eu quero fazer uma capinha pra ele cara Need for Speed 2 cara Olha aí que massa o Underground 2, CD 1, CD 2 Falta a capinha, vou ter que tá fazendo a capinha pra ele a hora que eu puder Depois nós temos aqui Atmosphere, é só os CDs também Os dois CDs Temos mais um The Sims, que é o Pets, que também é uma expansão, pacote de expansão Olha aí que massa ó, completasso também Tá aqui tá o serial, vou tá tapando, eu não sei se ainda... né, então deixar o serialzinho fora Hehehehe Deixei uma aqui na coleção The Sims, que tem bastante coisinha de The Sims aqui no meio Depois nós temos Far Cry 2 Essa aqui é a edição que vem com a revista, se não me engano tá aqui a revista Não, isso aqui é o manualzinho, a revista não tem Mas aí é que massa, vem o manualzinho junto ó Isso aqui vinha junto com a revista pessoal Antigamente tu comprava as revistas aí e vinha com jogos Alguns vinham demo, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Tem alguns CDs demos no meio aí Mas às vezes vinha jogo completo que nem esse aqui Depois temos... Outro também Olha aí que massa, esse aqui também veio com a revista Esse aqui é a revista mesmo ó Acho que era isso aqui que vinha junto, não sei, não lembro Olha aí que massa, completasso Eu acho que faltou a revista, se não me engano isso aqui vinha com a revista Mas tá aí, completão, bonitão Aí o joguinho aí ó CD Expert Fazia muito a nossa festa antigamente Temos F22 Só o CDzinho aí, originalzão Temos... Lembrando pessoal, tô mostrando só os jogos originais Que eu tenho na coleção de jogos de PC retrô Olha aí ó, também tem uma revista tipo aquele da moto ali Aí que top Aí que tri, aí que massas arte Top né pessoal Hoje nós temos outro CD Expert Mesmo esquema A revistinha tá aqui Eu acredito que seja isso aqui a revistinha Eu acho que ela vinha fora assim, se não me engano Não lembro pessoal, não lembro Esse daqui eu não lembro mesmo Mas acredito que vinha fora Pois temos CD Expert também Que fazia muito jogo pra nós Que é que eu falei, vinha com a revista né Pacific Wars Dogfighter Aí que massa Mesmo esquema Olha o CD aqui bonitão Mesmo esquema Olha aí a revistona É Aí que tem Show de peteca né pessoal Aí depois temos Tem bastante joguinho aqui pessoal Gaming Box Ah não, esse aqui é só capinha Esse aqui eu consegui a capinha Tinha manual com a revistinha Eu não consegui o CD Esse aqui eu tô atrás do CD ainda Pra deixar completão isso aqui Vou deixar ele separado aqui Depois pra mim tá vendo isso Depois temos Warms 2 Esse joguinho aqui é clássico pra mim Mas um pra mim Mais top deles É o World Party Que é aquele que tem Que é dublado e tal Aquele eu joguei demais no PC Quando era mais novo Olha que bonito teu CDzinho Esse aqui não tá completo Mas tá aí né Depois temos GTA Não pode faltar Esse aqui é o disco 2 Tô atrás do disco 1 Mas tá aqui Tá aqui na hora Aparece aí numa feira da vida né Vamos lá agora Pra mais um CD Expert Temos o Hitman Que também tem Essa aqui é manualzinho Ele não é aquele compridinho Manualzinho Tem bastante coisinha Da CD Expert pessoal Esse aqui é interessante pessoal Esse daqui foi o primeiro jogo Que eu consegui comprar Quando eu era mais novo Juntei uma graninha E comprei na banca Aí esse daqui vinha com essa revista Esse aqui eu lembro pessoal Ele vinha com essa revista Ó Ele vinha bem assim ó Na capa assim Como que eu comprava E esse aqui eu joguei demais Cara Esse aqui eu joguei demais No meu Paint 166 MMX Pessoal se vocês quiserem Eu posso estar mostrando Pra vocês também Em um vídeo aí O meu PC Retro Ele é um Paint 13800 Se eu não me engano Olha que massa Esse aqui pra mim É muito nostálgico Fico muito feliz De ter conseguido ele Aí temos esse daqui Heroes CDzinho aí Completão Completão não Falta o manual né Depois temos Bad on Soldier CDzinho também Temos Crazy Acho que é Crazy Crazy Aí vamos Aí o CDzinho também Bonitinha a arte Cinzão Temos F22 Raptor Olha que massa Temos Enemy Infestation Outro jogão também Gaming Box Acho que eu vou separar eles Na estante depois Por Por revistas Temos esse aqui também Thief Gold Só o jogo também Aí também temos Hearth 2150 São dois discos Olha aí pessoal Esse aqui já tá solto Então eu vou botar de novo No lugar Aí Aí Ficou Isso aí Depois temos Outro de revista Full Games Hero Aí pessoal Esse daqui tá com a revista Também Tô tapando os seriais aqui Mais um Hitman É o mesmo CD Inclusive Olha aí Tenho dois iguais Nem eu tava ligado É bom às vezes Quando dá uma olhada Viu pessoal Ah é mais um Tomb Raiden Chronicle Tem gente que curte muito Tem um amigo meu Pedro Aí um abraço pra ti Pedro Eu sei que tu gosta Bastante dessa franquia Aí o CDzão aí Top P de PCzão CD Expert Né pessoal Pois temos um clássico aqui Battlefield Hardline Esse aqui eu virei no Xbox One Foi o primeiro jogo que eu virei no One Quando eu comprei o meu One Né pessoal Há tempo atrás Aí são três Cinco CDs Caramba Tá aqui o jogo completão Depois temos Meat Aí que bonitão a arte Vamos dar uma giradinha aqui Né pessoal Aí ó Bonitona a arte É uma caveira Não é Mas ele tá bem depredado Cara Temos mais um Hero Heroes The Meat of Magic Interessante né E depois temos Ah esse aqui é clássico né pessoal Soul River Legacy of Kind Soul River Jogo completo Também se eu não me engano É Vinha com a revista CD Expert Isso que eu não tenho a revista Pena Eu jáguei Mas tamo aí Depois pessoal Nós temos Aqui que eu vou mostrar pra vocês Os jogos Nas caixinhas pequenas Terminal Terminal Velocity Velocity Monopoly Ticum Esse daqui é interessante Pessoal Esse aqui vinha com aquelas revistas Vinha com aquelas revistas aqui Às vezes vinha um jogo De Completo E os outros Só demo Às vezes era só demo Esse daqui era só demo Olha quanto jogo tinha aí Só demo Aí depois pessoal Temos esse clássico aqui MDK Quem nunca jogou Esse aqui eu joguei muito no Play 1 Pessoal Muito bom Deixa eu botar aqui Organizadinho aqui Aí temos Super E F EF 2000 Pois temos Descente 2 Não sei se eu consigo enxergar direito a arte Destruction Derby 2 Miner Art Club E esse desnuke aqui que é bem interessante pessoal Muito bom Paul Champion Aí temos mais um joguinho aqui do The Sims Gozando da vida Que eu acho que se eu não me enxergar Eu acho que se eu não me enxergar uma expansão É expansão Estou colocando ali na pilha Temos mais um Company Hero Mais um topzera de guerra Temos um futebol Esse aqui eu joguei muito no Sega Saturn Se eu não me enxergar A mídia era bem parecida até inclusive pessoal A impressão era bem parecida mesmo Da E.L. Games Temos aqui um clássico de época Dragon's Lair Depois temos outro clássico Alone in the Dark 3 Outro classicão Depois temos Nex Jogão também de PC Mais um daqueles da PC Gamers 16 jogos jogáveis Que dá para o cara jogar Mas esse aqui também não tem nenhum jogo completo Às vezes vem um jogo completo Que eu mencionei E os outros jogos demos Aqui também mais jogos demos Tem mais 18 jogos demos É bem interessante Isso aqui naquela época É o que salvava mais pessoal Para quem viveu aquela época Aqui eu tenho um clássico pessoal Command and Conquer Esse aqui é um jogo completo Tem um disco 1 Disco 2 O disco The Aftermatch E The Cover Operations Tem mais dois discos aqui Tem mais dois discos aqui Ele é completão Red Alert Alien Disc Soviet Disc Esse daqui está completão de PC pessoal Está com toda a expansão aqui junto Depois temos aqui Far Cry Também não pode deixar Faltar na coleção de PC Outro Command Conquer Red Alert Para o Windows 95 Olha que massa pessoal Disco 1 E disco 2 Está ali atrás Olha que massa Depois temos No On Lives Forever Disco 1 E disco 2 Depois temos esse daqui Coleção Super Games High Quality Esse aqui é de carrinho Carros Eu já joguei ele também E naquela época pessoal Quando a gente não conseguia Comprar essas revistas A gente ia na Praça 15 Aqui em Porto Alegre Saudosa Praça 15 E comprava alguns jogos lá Eu tenho aqui Eu tenho Call of Duty 2 Daquele jeitinho Daquele jeitinho esperto Não vou estar mostrando muito aqui Mas é pelo saudosismo E temos Resident 5 também Agora pessoal Vou estar mostrando Um pouco de software Naquela época a gente tinha Hoje em dia Tu vai na internet Tu baixa tudo Naquela época não tinha Até tinha internet discada Mas pra muitos Era aqui era muito ruim Aí então Nós tínhamos que estar Recorrendo atrás Desses jogos aqui Desses jogos não Desses CDs aqui Esse aqui é da Creative Com alguns jogos E com alguns drivers Aí tinha aqui Driver de impressor Não Esse aqui é recovery Esse aqui deve ser um CD Que vinha com um computador Da Compact Aqui nós temos Da Apple Macbook Também recovery Aí ó CD da Sound Blaster Vai eu tô atrás De uma placa dessa Pra botar no meu PC antigo Depois tinha aqui ó Drivers Programas da IBM Microsoft Livecam 1.4 Aí ó Kick Restore Hoje em dia Vem tudo junto Bem dizer E muita coisa Que nem é usada mais Muita coisa já evoluiu Pra outros programas Aqui ó Programa de recovery Da Acer Pois temos aqui ó Drivers Isso aqui é placa genérica Entendeu? Então pessoal Isso aqui é uma nostalgia Bacana pra quem viveu Naquela época E também tem uma coisa Aqui pessoal Quando tu compras Uma impressora hoje Às vezes vem em CD Não sei se ainda vem Faz tempo que eu não compro Uma impressora zero Era a última que eu comprei Veio com CD Mas antigamente Pessoal Vinha em disquete O disco eu não achei ele Pra mostrar pra vocês Mas olha aqui ó Vinha disco 2 Disco 3 Disco 4 Depende do tamanho Do arquivo do driver Pessoal Também temos duas expansões De The Sims Uma é essa aqui ó Vida noturna Tá na caixinha aqui Tá bonitaço Aqui veio Manualzinho Aí bonitão CDzinho aqui ó Completasso Aí ó Aí que top Esse aqui eu também Peguei na feira Tem vídeo no canal Até inclusive Tá pessoal Aí depois temos aqui Outra expansão Bichinhos de estimação Mesmo lance Tá aqui o CDzinho Aqui dentro Tem também Manualzinho ali ó Mesmo lance Ó Esse aqui tá mais completo Que aquilo lá Esse aqui tá o CD Na capinha ó Olha aí que massa Olha aí que massa Como é que era antigamente Ó Tá pra meu cereal né pessoal Mas E tem mais um aqui pessoal Que eu vou tá mostrando ele Deixa eu fazer um espaço aqui ó Porque é grande O que eu vou mostrar pra vocês agora Esse daqui É esse CD aqui ó Flying Scorps Esse daqui é muito interessante pessoal Porque olha só Ó Eu já fiz vídeo até no canal Quando eu ganhei ele do Lisano Até um abraço pra ti Lisano Toma aí guardadinho aí Estamos com Os jogos Os mapas Só vou abrir um pra mostrar pra vocês aqui Ó Esse aqui é o CD Esse aqui é o CD Inclusive alguns lacrado Esse aqui tá lacrado Inclusive pessoal E vai continuar lacrado O outro é tudo assim ó Todos os manuais são assim ó Manual não Esse aqui é mapa né Mapa das localizações Das missões né Tá virado Tá virado Olha que massa Que bacana né Hoje em dia não se vê isso hein Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se for novo por aqui Se inscreva Não esqueça de deixar aquele likezinho bacana Compartilha o vídeo com os amigos E é isso aí Muito obrigado a todos que assistiram até aqui E até uma próxima Tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri